Não, não acredito velho, é égua caramba Opa galera, estamos aqui galera com mais um episódio da nossa queridíssima e maravilhosa série de Super Mario 3D Awards aqui no canal Ruinho do Play E sejam muito bem-vindos galera, aqui é a nossa aventura e vamos continuar aqui com o garoto Lin, pensando muito em Zelda rapaz O garoto Luiz, e foi pra gente, é, aberto esse mundo aqui novo né, depois de ter salvado a última fadinha lá atrás, amarelinha, agora tem essa roxa aqui que temos que salvar E o menino Luiz terá a honra de começar isso aqui, tá aqui a primeira fase, vamos lá E aqui, o que que tem aqui, eu tô precisando de, de itens hein Sai fora Sai fora eu disse, tu não escutou, se ferrou Ah E isso Gostou dessa E aqui, eu vou usar pra que? Ah tá, 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 tem um negócio bem aqui Solta esse Não Ah Ah Pra você que ele é Quero pegar isso, cara, como eu pego Ah tá ali Vira a câmera um pouquinho, você vê Peguei Não perde isso agora Luiz Pela madrugada Perde isso Faz de tudo, mas não perde isso Cara, eu tô com medo de perder esse item que você nem imagina Lembra daquele item que eu tava com medo no episódio passado de perder? Aquela, aquele canhãozinho Tô com o mesmo medo agora Só que eu vou prestar mais atenção e pegar todas as estrelas É, vê se tu presta atenção no tempo, Rony, do play Porque tem tempo Ah, sei, eu vou prestar atenção Prometo pra vocês Tá, chega de Lero, lero Ai Que tem algo importante Isso Não Acredito, velho É, quase Ah, caramba Seu gelo de uma figa Que brobo, boy Brobo chateado Perdi o Perdi Vida em casa É, eu já quero Queria perder Vida em casa Tá aqui Já que eu encontro alguma coisa Nesses troços Encontro nada Só bato na cabeça Solta ali Não é pra chutar não, Luigi Pra pegar, Luigi Ué, mano Ó Vem no meio do crime Vem aqui o sapato da sorte Tá tudo a sorte Ah, eu também me ferrei Droga Vem aqui Luigi, vai Luigi Vai, Luigi Vai, Luigi Vai, Luigi Vai, Luigi Vai, Luigi 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 Ah, consegui Ótimo Isso é bom Se eu pegar Se eu pegar isso aqui Pra jogar no gatinho ali O coelhinho vai me trolar Pensa no coelhinho Trolador Seu coelho De uma figa De uma figa Te peguei Ah Cá Vou te fazer mal Ah Esquece o coelho Vai-te embora Depois eu volto aqui Sério Olha Olha Tá, vou precisar voltar aqui Por vários aspectos Vou deixar duas estrelas pra trás Que essa aqui eu não vou conseguir pegar Por mais que eu queira O tempo tá acabando Eu tô continuando aqui Querendo pegar Eu consegui Só falta do meio Beleza Vai, 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 vai Eu tô acabando A do meio tava onde mesmo Ah, era o coelho, né Coelho sapeca Beleza Vamos atrás do coelho sapeca Vamos pegar esse coelho E a gente vai usar o Toad Por que, Runiluple? Porque o Toad A habilidade dele é ser mais rápido Sai fora Vamos ignorar Todos esses bichos Que a gente já viu Esse coelho vai me pagar É, coa Que merda Vou perder Peguei Cheio coelho Aplauda, aplauda Os poderosos Tórtico Tá, agora Aquele negócio ali Tá difícil de pegar, né Com medo de Tentar pegar E ser derrotado Ó, isso aqui Servia pra isso, galera Tá, beleza Calma Aí, garoto Aí, garoto Agora sim Uhul Muito bem Yeah C10 10 10 do meu lado 10 equilibrado Não Tá, beleza Agora vamos nessa aqui, né Aquela ali é extras Assim Grande Luigi Volte para o seu posto Doide time Let's go Tá bom Tem um carinha aqui Eu não sei Eu não sei como é essa fase Não me lembro dela, não Não me lembro dela, não Ó Vai pra lá, bicho Quando tu olha pra eles Eles ficam com medo Quando tu não olha Eles vêm com tudo Não Não Queria Isso Não Vamos ver o que tem pra cá Ah, se a gente atirar esse troço aqui Eles Ele fica pra lá Opa É melhor você ficar aí Não quero isso E pra cá Faça uma coisa Entre aqui Olé Toro Quase que eu não pego Essa foi boa, velho Sobe lá Olha o que temos aqui Obrigado E é que Como é que vamos conseguir Não sei não Não sei não Ei, fica pra aí Fantasma Qual é, velho Não deixe em paz Deixa o meu ouvido em paz Eita Sabia disso aqui Não Ei, fantasma Volta pra lá, velho Volte pro seu posto de fantasma Mais uma flor? Não Quero a pena Pena tá bom Eu acho que isso aqui Não é o que eu tô pensando que é Quer ver? Eu tô sabendo Nada Senão eu não faria Eu fiz Eu quis Tá, pra cá tem o que? Só tinha esse negócio aí, né? Ai Quase que eu caí em cima dele Rápido, cara Cuidado, cara Tá, tá faltando uma estrela, cara Onde tá? Ai Isso Isso aqui é uma vida, velho Não é nada, né? Eles são trollão Esses fantasmas Ai Vocês gostam de trollar os outros? E onde vai? Ai Ai Me deixa, cara Esse carinha lá Calminha Sai Onde estará a última estrela? Não entre na porta Suba aqui Lá vamos Nós Vamos parar onde? Ó Tem um Negócio aqui Opa Uh Opa Entrando na porta Pegamos todas as estrelas Sai daqui Pegamos todas as estrelas Ah Caramba Não pega isso aqui Não é A fase final É aqui O suspense Que me engano Como assim Eu dou um pulo Fantástico E pego lá Lá no final Não valeu isso Não valeu Vamos repetir? Só que não Tudo perfeito Menos o pulo, né? Vamos saber Vamos aqui com o menino Toad Vamos ver o que ele tá querendo Olá Tudo bem? Mundo do Toad Esteja preparado ou não Aí vamos nós Vamos lá, né? Se eu me lembrar de como faz E é bom Ai Sai, bicho feio Ah, ele não pula, né? Ai, 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 eu vim, ai. Vai, 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 vai. E aí, eu tenho que subir aqui? Onde é a parada? No caso é que ele não pula, né, cara? Vai ficar ruim. Como é que eu vou passar sem ele não pula? Olha, ele passou pra cá. Hum, onde você está? Lembrando que tem tempo, né? Tá, podemos subir. Não. Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais ou não, né? Uma mais. Subi. Subi, subi. E agora? Vamos pra onde? Tá, tem um negócio aqui, né? Correndo. Tá, pra não pegar aquela ali não vai ser fácil, né, cara? Claro que não seria. Vamos, Toad. Confio em você. Só não caia daí. Cai aí. Isso, garoto. Vamos por aqui. Vamos subindo. Yeah. E caia bem aqui, tá? Obrigado, Toad. Você é o máximo. Isso. Vamos virar pra cá agora. Tá, agora temos que ir ali, né, cara? Como vamos chegar lá? Sabe Deus. Peraí. Tá, a não ser que eu faça isso aqui. Vou pra cá. Olha só. Não é tão difícil. Não é tão difícil. É só ter calma e concentração. Muita calma nessa hora. Ainda bem que não tem inimigo, né? Só esse tubarãozinho lá. Yeah. Grande Toad. Pegamos todas as estrelas. Por mais difícil que tivesse, Toad nos decepcionaria. Yes. Beleza. Show de bola. Uma casinha do Toad ali, que eu já vi. Tem muita coisa, velho, nesse mapa aqui. Tem isso aqui pra desbloquear. Tem essa casinha aqui que a gente já vai entrar. Pegar aquele carimbo. Pra que servem esses carimbos? Não faço ideia. Bem difícil essas fases. Aqui precisa de 30 pra desbloquear. Cara, eu sei qual é essa. Essa aqui é um terror que eu não tô pretendendo fazer agora, tá? Não quero fazer agora. Vamos na principal logo. Depois eu faço aqui essa aqui. É doido, né? Tem que tá sereno e calmo pra fazer aquela lá. Essa aqui é de 100 segundos. Vai ser difícil. Tenha certeza disso. Então, me lembrei que tava aqui o negócio. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. 100 segundos não posso perder tempo nenhum. Cadê, cadê, pô? Mano, não é? Rápido. Vá cá. Seu sapéca. Seu sapocote. Seu sapéca. Rumo. Rápido. Correndo Peguei Corre, 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 meu Sobe lá Yeah Aqui, meu Prepara que o negócio vai ser tenso Correndo Pega 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 Yeah Tá, agora corre Corre, eu disse Yeah Conseguimos Só faltou o carimbo, eu acho, né Uhul Yeah Palmas para o menino Luiz Yeah Sessenta e dois Ah, bruxinha, não A bruxinha, não Ah, bruxinha, o que você quer, né Mas, beleza, galera Não vamos enfrentar a bruxinha agora Não vamos deixar para um próximo episódio, galera Espero muito, mas muito mesmo de coração que vocês tenham gostado de mais esse episódio de Super Mario 3D World aqui no canal Ruindo do Play A gente vai ficando por aqui, até mais Valeu, um abraço do Ruindo do Play e até o próximo vídeo Joop 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 Legenda por Sônia Ruberti